Mangueira, samba, teu samba é uma reza Pela força que ele tem Mangueira, vamos te dar no pecado Mas eu estou do seu lado e do lado do samba também Sou da etapação primeira de Nazaré Hoje o dedo sanguíno, o corpo de mulher Moleque que lhe tá no buraco diferente O nome é Jesus da gente O nome é Jesus da gente